Nós estamos aqui no Centro de Treinamento Empresarial, onde você pode se qualificar para entrar no mercado de trabalho. A Sema está aqui para dar um recadinho para você. Exatamente. Você que está desempregado, que procura uma qualificação profissional, venha fazer parte da equipe CTE, que você também. Você faz o curso de rotinas administrativas, aprende na prática toda a parte de secretariado executivo, de contabilidade de departamento pessoal. Você estuda com simulação de microescritório, você estuda como se estivesse desenvolvendo a profissão e no término do curso nós elaboramos o seu currículo e fazemos a parte de encaminhamento para o mercado de trabalho. E tem muito mais cursos também com matrículas abertas, tem escrita fiscal, tem analista contábil e financeiro, tem gestão de negócios com consultoria empresarial, departamento pessoal com recursos humanos. Aproveita, a hora é agora para você fazer sua matrícula e entrar no mercado de trabalho. Almirante Barroso 140, telefone, marque aí, 18-3608-1598. CTE, Centro de Treinamento Empresarial com matrículas abertas. Corre!